Mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. O número é assustador. Um terço da população mundial fuma. O tabagismo é considerado pela Organização Mundial da Saúde o maior problema de saúde em todo o mundo. Curitiba é a capital brasileira com o maior número de fumantes. São 265 mil pessoas. E são justamente essas pessoas que fazem parte das estatísticas, as que estão mais vulneráveis aos graves problemas de saúde que o cigarro pode causar. É o enfisema pulmonar, a bronquite obstrutiva crônica. E aí mais na minha área, que é a área do coração, a obstrução das coronárias, que são aqueles vazinhos sanguíneos que levam sangue ao músculo do coração, podendo levar ao infarto. Muitas vezes o primeiro infarto é o último, porque pode estar associado à morte súbita. Quando essa obstrução acontece nos vasos que levam sangue para o cérebro, acontece o derrame, o acidente vascular cerebral. Mas a solução pode estar mais perto do que se imagina. Existem grupos multidisciplinares, inclusive disponíveis no Sistema Único de Saúde. As pessoas que podem procurar os postinhos, as unidades básicas de saúde, e obtêm informação sobre isso. Inclusive medicações, como adesivos de nicotina e medicações do tipo bupropiona, que é um antidepressivo, que ajuda a pessoa a parar de fumar. Mais da metade dos fumantes no Paraná já tentaram deixar de fumar, mas apenas uma pequena parcela buscou ajuda com profissionais da saúde. Segundo o IBGE, existem em todo o estado 509 unidades de saúde que oferecem tratamento gratuito para quem quer deixar o cigarro. E nesta unidade de saúde, todos estão à procura de apoio e incentivo. Allan Kardec fuma desde os 12 anos. Há mais de quatro décadas convive com o vício. Comecei a fumar muito novo. Naquela época, fumar era o máximo. Você tinha propaganda em tudo que se via. Todo mundo achava bacana e eu entrei no embalo. E apesar da dificuldade em deixar o cigarro, ele afirma que não vai desistir. E é um desafio por quê? Porque é uma luta diária. Não adianta eu dizer para você se é, ah, eu vou ficar uma semana sem fumar. Não, eu vou ficar um dia sem fumar. Amanhã eu vou voltar novamente e vou dizer, eu vou ficar mais um dia sem fumar. É só por hoje? É só por hoje. De acordo com a fisioterapeuta Eliane Maron, que coordena as reuniões, a expectativa dos participantes em parar de fumar é bem alta. Eles vêm com uma expectativa muito grande da medicação, né? Que a medicação, ou o médico, ou o profissional da equipe vai fazer com que eles parem de fumar. Então, eles nos delegam essa responsabilidade. Quando o tratamento vai acontecendo, eles percebem que precisam partir para ações, né? Então, eu vou fazer uma caminhada e percebo que eu não consigo, eu perco o fôlego. Eu não tenho idade para perder fôlego ainda. Então, eu decidi vir aqui fazer o tratamento, descobri por amigos, por indicação. E aqui eu sei que usa-se também de adesivos, medicamentos, para que auxiliam, que são próprios para o tratamento. Recentemente, perdi meu pai, tenho minhas sobrinhas novas, quero ser um bom exemplo, não estar ferendo cigarro, ser exemplo para a minha família, né? E fui, aos poucos, amadurecendo a ideia e resolvi buscar na literatura, na ajuda, numa indicação aqui do planejamento da doutora. E, graças a Deus, tem isso aqui, né? É bom, acho que reflete. E foi, as coisas foram fluindo e a gente acabou entrando no programa e parei de fumar. No primeiro mês, os encontros são semanais. Nos dois meses seguintes, a cada 15 dias e depois, uma vez por mês. Um esforço na tentativa de diminuir os índices assustadores que atingem milhares de pessoas. A gente vem percebendo um número crescente de pessoas buscando o tratamento para fazer essa sensação. E nós, que somos da gestão, temos essa meta de ajudar que Curitiba saia, como uma capital que está entre os primeiros lugares, saia logo desse placar aí. Obrigado. 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 Obrigado.